Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. O valor da produção agropecuária brasileira para este ano é estimado em 674,1 bilhões de reais, um aumento real de 6,7% em relação a 2019. As informações são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Elas apontam que o bom desempenho será puxado pela lavoura, que deve apresentar aumento de 6,4%, e pela pecuária, que deve ter um incremento de 7,3%. O governo estuda a prorrogação da concessão ferroviária da Malha Sul, que expira em 2028. A informação é do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Durante um evento hoje em São Paulo, o ministro falou dos benefícios que os novos investimentos podem trazer para o escoamento da produção do sul do país. Vamos ouvir. A ideia nossa é trazer uma carga enorme de investimento, recuperar dois ramais importantes do Rio Grande do Sul, que atendem o agronegócio, atendem o oeste do Rio Grande do Sul, que é o ramal de Cruz Alto e o ramal de Uruguaiana. A gente liga essas duas cidades até o porto do Rio Grande, então a gente cria uma linha direta, uma conexão direta ao porto do Rio Grande, para a exportação do agro ali gaúcho. A gente faz a repotencialização de toda a linha que atende o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e indo até o terminal de Sumaré em São Paulo. Então a gente liga todo o tronco sul ao resto do Brasil. E agora uma última informação que acaba de sair. O ministro Onyx Lorenzoni vai assumir o Ministério da Cidadania. A repórter Márcia Fernandes está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Oi, Márcia. Boa tarde. Oi, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez esse anúncio pelo Twitter há cerca de 15 minutos. O ministro Onyx Lorenzoni deixa a Casa Civil e vai assumir o Ministério da Cidadania. No lugar dele, na Casa Civil, quem assume é o general de Exército Walter Souza Braga Neto, ele que foi responsável pela intervenção que houve no Rio de Janeiro. Ele assume agora a Casa Civil. Já o ministro Osmar Terra deixa a Cidadania, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu pelo trabalho dele e disse que ele agora segue com os trabalhos, ajudando os trabalhos do governo federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nesse Twitter, o presidente Jair Bolsonaro também disse que a cerimônia para a transmissão dos cargos onde Braga Neto assume a Casa Civil e Onyx Lorenzoni assume a Cidadania vai ser na próxima terça-feira, às três da tarde, Roberto. Está ótimo, Márcia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E a gente fica por aqui. Mais informações nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.